E aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui com o Ford Ka de ano 2011 O que acontece? Mais uma vez, problema em bomba de combustível O cliente passou para nós que o carro está com uma enorme dificuldade para pegar de manhã cedo E o que nós fizemos? Entramos com o scanner e testamos o sensor de temperatura Bacana, o que ele acusou? Sensor de nível, beleza? Só que o sensor de nível não ia causar isso aí O que acontece? Resolvemos instalar o manômetro de pressão na linha aqui para ver o que está acontecendo Dá uma olhadinha aqui, ó Ele está dando um bar de pressão, tá? O carro funciona, beleza? Com insistência ele pega Só que na verdade ele deveria estar trabalhando com 3 bar de pressão Até eu resolvi colocar aqui próximo do filtro Para ele pegar a pressão exatamente da bomba Entendeu? Sem estar ligado flauta, nada disso Estou pegando só a bomba E aqui ele está apresentando para nós um bar de pressão O que acontece? Essa bomba aqui está fraca Esse é o motivo da dificuldade do carro pegar de manhã cedo Nós já pedimos uma bomba de combustível nova, original Nós vamos estar removendo o módulo Instalar ela Eu vou manter o manômetro aqui Assim que ela estiver no lugar Eu volto a mostrar para vocês aí O funcionamento dela Só para mostrar para vocês que ela trabalha realmente com os 3 bar de pressão Beleza? Eu já volto, valeu Fica aí pessoal Beleza? Igual eu prometido para vocês Que a gente estaria substituindo a bomba E mostraria Beleza? Já fizemos isso Colocamos uma bomba da marca Magnete Amarelo E voltamos aqui para mostrar para vocês a pressão da bomba Pega aí Cravado em 3 bar de pressão Beleza? Antes no teste anterior ela estava dando 1 Agora 3 bar Vamos só substituir o filtro Tirar o manômetro daqui Substituir o filtro E entregar o carro para o cliente Beleza? Esse foi mais um serviço aí Que nós Resolvimos estar mostrando para vocês aí Vocês conferirem também como que funciona Em caso de seu carro não quer pegar de manhã cedo Às vezes pode ser sensor de temperatura E também às vezes pode ser bomba de combustível fraca demais Como foi o caso aqui Beleza? Para quem gostou do nosso trabalho aí Deixa aquele like básico para nós Se inscreve no nosso canal E assim você nos ajudará bastante Beleza? Fiquem com Deus Um abraço a todos Valeu!